já pula já pula já pula que não precisa ser x1 de cara não cara não será que é treta bora treta então já pulei parte de gravada pula então já pula vamos logo vamos logo vai vai a não então eu não quero perder a ficar muito ruim muito ruim é muito ruim é muito 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 não não o cara caiu ali ó é eu ataca o cemitério eu acho que é um cemitério o pai peguei 12 roxa tô feito já oi bora e aqui bora roxar aquele cara lá eu tô com dois vira-vira eita dá um para mim a desumilha troca numa 12 roxa não tenho você acredita opa peguei uma sniper respeito eu troco numa sniper então vai ver mas não é perfeito eu ainda então é nem tomatoma tem só seis tá aí tá aqui eu peguei aqui já pega a bala pega a bala o papel e tem bom tá tem baú aqui tem um baú aqui por aqui em algum lugar cara vamos embora aqui peguei bom eu tenho mais cara na minha perca o silenciador bora 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 vai para onde vai reto é bora para o parque agradável mas eu sei lá dentro do começo não é só bom mais mas ninguém aqui é chegou tarde demais né tem porta então né pegar item não tem uma pistola roxa aqui é de precisão nem então eu tô precisando de bala agora deus maluco quero trocar tiro sumiu tudo tudo todo nome todo nome fugiu de medo de mim viram chegando fugiu de medo aqui o cara de carro aqui doido é porque eu sigo o doutor frente das redes sociais o que é isso aí tô fazendo uma missão aqui vai que eu entrei na unidade ao mirar falar o cara lá atrás ó passou o cara correndo aqui tá doido vai se divide se divide para cercar ele onde hoje tem dois caras e aí ele tá tem outro ele o homem tinha ponto nele opa tá quase morrendo tá meado tá meado sem vida matei e outro finaliza roupa sniper pegar né para mim aqui precisando lá a mãe o pessoal é para que ele é pouca coisa não é dá um zoom belo como eu tenho duas armas com a mesma bala aí é complicado só passar a porta só por que ninguém vai perceber então só porque você é branco cara sumiu o cara de suas costas aqui Tiago o bimbala o 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 eu o 操 vou eu Bala de Sniper. Ah, sei lá. Bora, tô precisando. É pra ressuscitar alguém quando tiver morrido. Bora, vem, vem. Go, 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 to bar, frio. Ai, meu Deus. Aham. Uma coisa que Fortnite tem valorante não, né? Não tem não. Se valorou, tinha vindo de vez melhor, rapá. Ah, você quer ficar aí no pranquedo? Eu tô caçando bala. Preciso de bala pra minha Sniper. Quero ir pro meio, quero ir pro tiro. Nada aqui também. Opa, bora pra Torre Startup. Aquilo lá que tem tiro. Opa, tem uma casinha ali. Ó, isso tem bala, né? Nada. Se eu quero ir, se eu quero ir. Torre Startup é aqui. Não tem como pegar mais. É, você não quer tiro? Bora trocar tiro. É pra cá, Italo. Entendo pro lado errado. Eu sou o líder da equipe. Ai, ai, ai. É, mas eu quis jogar, né? Não. Claro que os caras podem estar em qualquer lugar aqui. Os caras tudo malandro. É, tudo malandro. Opa. Peguei o rifle roxo. Já é roubar, né? Então. A V. Ele aqui é do brabo. Não é não, é outra. Não é sniper, não. Ih, eu tenho uma doze roxa aqui. Sete bala. Opa. Abaim da bunda. Ué, tá lá embaixo. Tira na onde? Ah, pra lá. Pra cá, pra cá. Só que não é com nós. Não dá de ver. Os caras não é com... Não dá de chegar lá. Logo? Não. Ah, não tem ninguém pra cá. É, mano, não dá. Bora. Que isso, vai com calma. Tem um drop. Cadê? Partiu? Vai ter gente? Bora, bora. Mas vai dar de chegar lá. Tem? Tá na onde? Já caiu o drop, não. Tem nego lá moscando. Aqui, tá. Vamos mais rápido. Peguei o carrinho. Não, não. Larga a mão de carro. É mais rápido. Larga a mão de carro, rapaz. Sobe logo, então. Sobe logo. Não, eu não vou, não. Eu vou de a pé. É mais rápido que ela fica. Pô, não, não é meu carro. Tá caindo. Ali, tá na árvore. Ixi. Eu venho pro lado sem saída. Lado sem saída. Vixe, cara de fenda. Ferrou. Tem que ser rápido. Nós tem que pular de cima. Tô rodeando. Pular do lado que eu tava. Nós tem duas opções. Ou nós pega esse drop e nós espera alguém pegar e nós meter barra. Opa, tem cara caindo. Tem cara de fenda. Ele vai me pegar. Como assim, caindo? De fenda. Ele usou fenda e tá voando. Eu não sei pra onde, mas tá por aqui. Radar. Cadê? Ah, vem. Minha mira tá ruim. Eita. Ah, Italo, você não fez isso. Eu vou morrer. Tem que se morra aí também. Morre não, morre não. Ah, isso aqui é demais, né, Italo? Vai, mata. Ah, vem. Ele deu uma bala bonita. Matei. Vai, me salva. Salve ele, cara. Salve antes que eu salve ele. Me salve antes que salve ele. Peguei, peguei, bazuca. Vai logo, doido. Salva. Bazuca dele é roxa. É, roxinha dele. Você tem o vira-vira grandão, né, Italo? Tem. Usa. Usa no seguro, né, Italo? Olha essa ideia. Nem vem aqui, essa arma roxa aí é minha. Eu só troquei pra pegar a bazuca. Ô, sou safado. A ideia é minha não. Pode devolver, pode devolver. Eu salvei. Ai, você tá roubando minha arma. Ai, ai, na praça eu vou deixar você morrer também, então. Você merece, né? Esse cara tava saindo. Foge, tá no foge? Por quê? Por que você não viu o cara meter uma bala na gente? Que bom ele meter. Aí, ó. Não tá vendo, não? Esse é o amigo do cara. Aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu tô vendo, tá ali em cima. Ah, velho, tem um negócio que cega. É, não aguentou, né? Tá fugindo. Tá na vida? Beleza. Tá me deixando maluco. Sensibilidade da mira, esse bairro construiu seu almeirar. Eita, tem outro, tem outro. Tá ali, ó. Olha o moitinha. Tem moitinha safado. Tira a moita. Aqui, tá lá. Aqui, tá lá. Aqui, tá lá. Eita, eu vou corretar, mas eu tô voltando. Ai, caralho. Não morre, Italo. Ô, Italo. Ai, cara, me explica. E aí, vai matar aqui. Ô, por que que você saiu e desmultou, cara? Por que eu tô cercado, Italo? Você não vê quem tá cercado? Tem cara em todos os lados. Por isso que eu tô na merda. Aí, agora, você quer entrar na moda sem construção? Não tem como você se salvar desse jeito. Aí, o cara joga uma merda. Aí, ó. Não tá vendo? Tô cercado? Tem gente tudo contra o lado. Viu? Você quer jogar o moda sem construção? Você é ruim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri